O sonho de Gabriel é integrar a tropa de elite da polícia militar. A infância no Morro do Urubu, na zona norte do Rio, fez Gabriel ver o trabalho dos policiais. Mas ao mesmo tempo, pareciam estar distantes. Ele não podia falar com os PMs. Eu sempre presenciei a polícia militar passando, mas não podia falar, não podia ficar olhando muito, só admirar mesmo. A vida na comunidade não é fácil. Gabriel viu amigos perderem a vida no tráfico de drogas. Ele tinha certeza que não queria o mesmo destino. Com disciplina e determinação, passou no concurso Paragari. Fiquei muito feliz quando eu consegui finalmente ingressar na Colurbo, porque antes eu não tinha um emprego fixo. E aqui foi a minha certeza de estabilidade, a minha primeira estabilidade profissional. Os parceiros de trabalho têm só boas lembranças de Gabriel. Gabriel é uma pessoa super humilde, super gente boa, que cativa todo mundo. É uma pessoa maravilhosa. Gabriel Gari é uma pessoa muito dedicada. É um excelente profissional. Durante cinco anos, Gabriel trabalhou como Gari. Apesar de estar feliz e rodeado de amigos, ele não abandonou o sonho de infância de ser policial. Trabalhava de dia e no tempo livre se dedicava aos estudos com apoio da companheira. Deu certo. Em 2015, ele vestiu a farda pela primeira vez. Foi uma vitória para nós dois. Então, a primeira vez que eu vi ele se formando como policial militar, foi uma emoção muito grande. É um carinho muito grande por esse local aqui, pela Colurbo, porque aqui foi o meu começo, foi o local que eu tive força para continuar, foi minha base para ir mais além. A conquista do policial já estimula amigos garis, como o Magno, que também quer vestir a farda. Gabriel é mais do que uma inspiração. A gente continua estudando aí para poder atingir, conquistar o nosso objetivo. Gabriel está lotado na UPP da Rocinha. Foi lá a ocorrência mais marcante da carreira. Uma casa em chamas. Dentro estavam três pessoas. Ruas eram idosas. Quando o incêndio começou, elas não conseguiram sair. A história só não acabou em tragédia por causa da coragem do Gabriel e um colega de farda. Eles enfrentaram o fogo e resgataram as vítimas. Não conseguimos apagar o fogo da casa, mas a vida nós salvamos. O instinto falou mais alto, né? E a polícia militar, nossa missão é servir e proteger. A gente estava ali para proteger pessoas e salvar vidas. O trabalho foi reconhecido pela corporação. Mas você pensa que ele está satisfeito? Não! Agora o objetivo é ser lotado no tão sonhado batalhão de operações especiais. Agora eu estou vivendo a expectativa de ser chamado para o BOPE, que eu acabei de concluir um curso bem difícil na corporação. Um dos cursos mais difíceis do Brasil, inclusive. Me empenhei bastante, me dediquei. Bruna não tem dúvida que o companheiro vai conseguir. O Gabriel é muito dedicado, ele é muito esforçado, ele dá tudo o que ele tem. Então, com certeza, qualquer sonho que ele tiver, ele vai correr até conseguir. Ele vai insistir até conseguir. Para as pessoas que têm um sonho, que não desistam, que tudo é um processo. Tudo é um processo, tudo faz parte. Às vezes as derrotas, as queiras que a gente tem na vida, elas servem para fortalecer a gente.